Gente, hoje vamos participar do making of, os bastidores dele, né? Isso mesmo, hoje vai ter foto, muita decoração, flores lindas e a nossa amiga Mayara, que organiza tudo isso. Exatamente, daqui a pouco vou mostrar ela aqui pra vocês, que ela tá organizando tudo, a gente tá colocando algumas coisas no carro e vai ser bem legal, vou mostrar tudo junto com o Marlon e vai ser lindo, gente, eu tô louca pra ver a noiva já. Oi gente, bom dia, a gente já tá no corre já, com a Mayara ali, ó, que linda, com a nossa motorista, Alexa. Hoje a gente tem um make of bem bacana, de uma decoração da igreja, vai ser o quê? Babado! Vai ser lindo, com a linda decoração da nossa florista e decoradora Mayara, que linda, com desgruda da gente, né? Não sorte dela, hein gente? Acompanhei muita novidade. A gente tá aqui nos bastidores, gente, eu não posso mostrar pra noiva não ver, mas eu queria muito que vocês vissem como que tá lindo. A gente tá aqui, já ajeitando a Mayara e o Marlon, dá um tchauzinho aqui pro pessoal, gente, vai ficar perfeito, mais tarde eu vou mostrar essa igreja. E aí, com...